Vou dar uma voltinha de GT3 aqui e vou gravar, vamo lá. Ferrari 296. Melhor pista do jogo, eu vi essa da Alster aqui. Os caras vão falar que não, mas essa é a melhor pista, Broly. É? É de Boring aqui, você faz uma scuba de lado. Isso é correto. Não para esperando que fosse desse problema. Eu vejo na hora que eu dei a primeira passagem, na primeira passagem, do Angelo Flamengo, parou por favor. E o meu carro estava todo calificado. Eu sei, a que eu sou propôs, porque eu tenho que ter. Eu sei, a que é só que eu tenho que ter. Eu sei, a que eu sou propôs, mas eu tenho que ter. E aí 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 Alex E aí 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 E aí